Olá, pensadores e pensadoras, bem-vindos ao Pensando Hoje. Eu sou o Rodrigo, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o ambiente virtual de aprendizagem da UCAM, da Universidade de Calico Mendes, que é uma universidade tradicional que está aí no mercado fazendo várias parcerias com várias instituições de ensino também, inclusive a Munson University da Flórida e tal, porque estava há uns anos atrás em recuperação judicial, não sei, mas conseguiu aí se manter no mercado graças a essas parcerias, mas tem o seu próprio ambiente virtual de aprendizagem também, tá, apesar que ela tem parceria com o meu, tem também aqui na UCAM. E graças ao Victor Bajos, que também me influenciou o acesso da Uva, né, porque ele curta na Uva e na UCAM, eu posso mostrar aqui para vocês. Então na UCAM, antes de mais nada, por favor, não deixe de me seguir no Instagram pensando agora em curtir a sua página no Facebook, facebook.com.br Então na UCAM, quando você entra, você cai primeiro nessa primeira página aqui, onde tem a área da luna, aí você clica aqui, ele abre essa outra página aqui, e aqui você tem até o nome dele, e daí tem aqui minha biblioteca, tá, que é a biblioteca da UCAM, tem aqui mensagem, segunda via do boleto, não sei o que, calendário, e tem aqui Ava, aí daí você clica aqui e ele abre, então, esse ambiente virtual. Então minha biblioteca é essa biblioteca que você já conhece, eu vou fazer um vídeo falando dessas bibliotecas, porque são sempre as mesmas, eu não tenho nenhum vídeo explicando como usar elas, na verdade, tá. Mas essa daqui, minha biblioteca que ela já conhece, você esquece sempre que é um fornecedor dessa biblioteca mesmo, você pode procurar aqui no catálogo de vídeos e tal, pelo outro, eu tô vendo que só tem essa, né. Eu gostava de dar essa imagem em uma, mas aqui o canto tem essa. Tá, e daí, você finalmente, quando você clica na linha Ava, abre o Moodle, então é o Moodle, gente, é o canto adicional, o Moodle. Mas vamos lá, e que eu acho bem legal quando bem customizado, aqui para dar uma olhada. Você entrou aqui, então tem o abrigo, você pode estar disponível, tá aqui o perfil dele. Você tem as disciplinas aqui, engenharia e produção, introdução de engenharia, monitoria e a de sociologia, tem as datas aqui das coisas que tem para fazer. E tem as disciplinas aqui também, então, enxuta, talvez porque todos, agora, e esse aqui que eu não entendi, para que serve esse? Porque esse aqui só tem esse botão para clicar e para abrir o outro. Nesse aqui, esse aqui é esse código de código. Eu acho que é para quem tem, quem faz presencial também, e tem outras coisas aqui. Aí quem é do EAD já só tem esse negócio aqui. Daí aqui você tem, tipo, segunda de vídeo, boleto, inscrição nisso, agitamento de prova, até a mente das provas é aqui. Aqui realmente só é as aulas mesmo no Moodle, tá? Então aqui disciplina, então tem coordenação e engenharia de produção. Apresentação do curso, ai que legal, com o vídeo com a professora, gente, olha, eu gosto quando tem apresentaçãozinha com o professor para saber quem ele é, o que ele faz da vida e tudo o pão. Olá, me chamo Márcia Silva, sou professora da Universidade Cândido Lentes e coordenadora do curso de Engenharia de Produção. Gostaria de te dar as boas-vindas e de parabenizá-lo pela escolha. O Engenheiro de Produção é um profissional a possuir... Bem feito, aí o trabalho da Alcândia de gravação e edição, tá? Daí aqui tem sobre o curso, matriz curricular tá aqui também, ok. Acesse isso aqui, tem a matriz. E aqui, eventos, temas transversais também, brililiparará, ok. Tudo aqui em relação a materiais de apoio e biblioteca. Ah, tem a biblioteca virtual da Pessoa também, eu acesso. Parece que a biblioteca, tá vendo? São três já, quatro galas ali, três, tá vendo? Olha aqui a uva, tá vendo? Não só tem duas, não. Mas vamos lá, esse aqui é esse curso aqui. Participantes, tem como ver a galera que tá fazendo a aula aqui. Nossa, muita gente, mano. Emblemas, eu não sei o que é isso. Notas. Então aqui, só de acessar o conteúdo, acho que você já tem uma nota. Apresentação do curso aqui, do comunicação. Fórum do curso. Ah, então aqui é na mesma aba ali. Temas transversais. Videoteca. Ah, então aqui é só da coordenação de direito à produção. Olha, já comecei pelo curso errado. Disciplinas e espaços. Vamos ver aqui, então, essa disciplina aqui, que é a introdução à engenharia. Nessa disciplina tem as mesmas coisas aqui, tem a apresentação aqui, com o professor. Victor Freitas. Olá, pessoal, eu sou o professor Pedro Moçalves, sou louco à engenharia pela CORE. É um grande prazer estar aqui com vocês, semestre, para a gente ver um pouquinho dessa grande profissão, que é ser engenheiro. Mas hoje é esperado também que os engenheiros tenham um bom trato com a tecnologia. Bem gravado também a coisa aqui. Calidário da disciplina. Há presentes, então você pode acessar o fórum para você fazer sua apresentação a você mesmo. Ok, o fórum que está o link dele. Bom, estou vendo? Espaço de interação, avisos, fórum de dúvidas. Sala virtual Webinars. Então tem aulas, aparentemente, ao vivo. Que foi na quinta-feira, 6 de maio, das medião, então uma hora. E você pode ver a gravação. Durou, na verdade, 29 minutos essa aula. E é pelo Collaborate, ok, que você assiste. Eu não sei se a transmissão é feita por aqui também. Mas aqui você tem como ver até o chat, normalmente. Você tem que explicar um pouquinho desse horário. Então começou a gravar aí. O que as pessoas foram dizendo. O que as pessoas fizeram um salto, um bonito, por conta do calendário, a gente tirou tudo isso. Então esse foi o primeiro Webinar que teve. Vou botar aqui a apresentação que eu não sei. Então teve, já teve, o último foi agora dia 1º de junho. Então essa disciplina já acabou. Foi de revisão. Opa, opa, não estou vendo a gravação dele só. Aqui. Vai virar 6. Não, o último foi dia 5 até 10 de junho. Não, 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 não. Mas, que foi... Aqui não tem dizendo o que foi. Daí de 4. Enquanto ele abre lá, eu vou voltar aqui. Então essa é a gravação. E aqui tem o conteúdo. Unidade 1. Apresentação do curso de engenharia. E daí vem o conteúdo da saga. Aqui também, assim como a Sumaré, eu faço em outras sacudades. Agora estou usando esse conteúdo da saga. Então no conteúdo da saga, eu vou apresentar mais uma vez aqui. Se tem a apresentação. Tem o desafio. Então aqui, esse desafio é pra ver o que você entende aí do assunto. Olha, gente, aí tá aí, pô, eu tava lá, mês de abril. Tá vendo? Pra o que você entende do assunto, antes de ver a disciplina, tem um infográfico onde vem as informações em formato de gráfico, assim e tal. O conteúdo do livro, normalmente, já vem a parte que você tem que ler só quando você clica. Então aqui vem só o trecho de 15 páginas. Vem dizendo no final. Encerra aqui o trecho do livro sonhado, é a estimulidade. Daí, tem a dica do professor, que normalmente é um videozinho em voiceover, tá? Então o professor fala. De 5 a 10 minutos, geralmente. Os exercícios, que não valem nota, mas pode fazer. Na prática, que é uma aplicação prática do que você aprendeu nessa aula aqui, usava mais, não tem links pra vídeos ou pra artigos fora aqui do ambiente da saga. Então esse daqui é algo que, tipo assim, você pode encontrar esse mesmo conteúdo nessas faculdades, tá? Aqui, então, aqui é a segunda parte. É o mesmo. Desenvolvimento de habilidades básicas para engenheiro. Ah, é outro tema. Esse daqui é a apresentação do curso de engenharia. O de cá de desenvolvimento. Isso daqui é na unidade 1 dessa disciplina aqui. Mas tem a videoaula da UCAM. Isso que é importante. Não tem só o conteúdo da saga. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. E a nossa experiência com as habilidades dos engenheiros. Na unidade 2, então acho que eles vão continuar nessa vibe, indo pra saga. Então você vai ter aqui a área de educação profissional. Então é um conteúdo da saga. Com esse daqui de ética, que também é outro conteúdo da saga. E uma aulazinha. Olha o tema daqui agora. Também de 3 minutinhos do professor. Daí vai ter a unidade 3 na mesma vibe. Com a aulazinha também do professor. Unidade 4 na mesma vibe com a aula do professor. E as avaliações aqui. Tem o instrumento avaliativo P1. Que é feito no AVA. Que é uma prova online. Tem o instrumento avaliativo P2. Não era pra ser uma prova presencial. Mas agora tá sendo online por causa da pandemia. O instrumento avaliativo P3. Que também era uma prova presencial. E agora tá sendo online. Então são 3 provas online. E a midiateca. Onde você pode ver materiais profissionais. Então aqui material do professor Victor. São os PDFs que ele usou nos webinars lá. Então apesar de você ter somente 3 minutinhos ali. De vídeo aula no final de cada unidade. Você pra cada unidade vai ter um encontro. Um encontro online tá. Então ali nos encontros online. A gente tinha que... Ai mentira. Não vou mentir. Calma. Que tá meio complicado navegar aqui no negócio. A instala virtual webinars. São 8. Então você vai ter 1 de apresentação. 1 pra unidade 1 e pra unidade 2. 1 de revisão. Depois da unidade 1 e 2. 1 pra unidade 3. Unidade 4. São 4 unidades só. 1 de revisão pra unidade 3 e 4. E 1 de revisão 3. Antes da prova no caso né. Acho que não sei aí qual o conteúdo das provas. Mas antes de cada prova tem uma revisão. Então no final são 8 encontros online. De sei lá. 30 minutos a hora. Eles reservam uma hora de tempo né. Então tem bastante conteúdo no final. Se a gente for olhar assim. Ainda tem aqui. Nessa biblioteca tá. Então eu achei bem legal o material da UCAM. Eles usam material da saga. Mas eles complementam bastante. Não fica só aquele material da saga. Que às vezes. Se for pra um curso de pós. Às vezes é de boa. Mas pro curso de graduação. Às vezes falta coisa. E principalmente aqui. Tem a possibilidade. De ter uma interação com o professor. Tá sendo. Tendo várias aulas ao vivo. Muita gente que sente falta. Dessa coisa do presencial. De tal. Aí aqui tem a possibilidade. Como eu mostrei pra vocês. Não colaborei. Na relação da gravação. Isso aqui gente. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Pra mostrar o ar. Eu tô esperei os alunos aqui. Porque a gente tem problemas de engenharia. E aí eu vou até compartilhar. O que foi isso? Olá. Tudo bem? Emerson. Esse aqui durou só 15 minutos. Boa tarde. Por dia. Aí eu falo sobre o... 15 minutos. Só tinha um aluno. Eu mentia. Peraí de mim. Só tinha o Emerson. Que tava lá online. Mas tem como você falar com o professor. Aqui quando tá ao vivo. Que no caso não aparece. Até que você pode baixar. E tal. Enfim. É legal. Pelo colaborante. Tem como você interagir com o professor também. Então pra quem sente falta dessa coisa. De fazer interação e tal. Aqui você vai ter vários encontros com o professor na UCAM. Ok? E fica aí a dica gente. Pra quem queria saber como é que era o ambiente virtual da UCAM. Ai. Fiquei duas vezes aqui. Só. Queria voltar. Página inicial daqui. Então todas as disciplinas estão aqui. E cada disciplina vai ser assim. Sem sociologia. Que aparentemente segue o mesmo padrão. Tá? As webinars. Conteúdo. Unidade 1. Unidade 2. 3. 3. 4. Com os estúdios elétricos. Mesma coisa. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo. Por favor. Não deixe de curtir. Se tiver alguma questão relativa ao UCAM. O ambiente virtual da UCAM. Pode deixar nos comentários. Poeja também uma crítica. Ou sugestão de vídeo. Ou elogio. Ou um agradecimento. Não deixe de se inscrever no canal. Para receber mais vídeos. E muito obrigado pela audiência. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau. Tchau.